Música Nesta terça-feira, os parlamentares discutiram o projeto da deputada Zeidão que cria o Programa Estadual de Enfrentamento ao Feminicídio. O programa terá como objetivos a redução no número de feminicídios no Estado e o fortalecimento da rede de atendimento a mulheres vítimas de violência no Rio. O texto prevê, entre as ações, a formação contínua de funcionários públicos na temática de gênero e criação de mecanismos para identificar e coibir práticas que vitimizam as mulheres. A proposta recebeu 25 emendas e vai ser analisada pelas comissões. Pode ser criada no Rio a Política de Desenvolvimento para o Adulto com Transtorno do Espectro Autista. A proposta da deputada Marta Rocha prevê diagnóstico e tratamento de adultos com autismo na rede pública do Estado. O texto propõe a criação de um núcleo especializado para atendimento dos pacientes na Policlínica Piquet Carneiro, unidade vinculada ao ERG. Além da elaboração de um relatório estatístico da população diagnosticada com o transtorno no Rio de Janeiro. A matéria aprovada em segunda discussão segue para análise do governador. A gente já percebeu que é preciso que também esse tratamento seja um tratamento multidisciplinar. Que esse tratamento não é feito apenas com medicamentos, ele é feito de uma maneira multidisciplinar, com psicólogos, com a participação da assistência social, que dá retaguarda às famílias, as questões de conseguir algum tipo de auxílio, algum tipo de benefício na lei da assistência social. Então é preciso que a rede de saúde, considerando que o médico, o enfermeiro, o psiquiatra na área específica e a assistente social, a própria nutricionista também, há uma interferência direta na alimentação, é preciso que esse grupo de profissionais da saúde estejam reunidos num único espaço para promover um bom diagnóstico, um diagnóstico prematuro e garantir uma qualidade de vida a essas pessoas que possuem espectro autista. Tatuagens e pírcings podem ser proibidos em menores de 16 anos no estado do Rio. A proposta do ex-deputado Atila Nunes determina que os procedimentos não serão permitidos em jovens até essa idade, mesmo que tenha autorização dos pais ou responsáveis. Para os adolescentes entre 16 e 18 anos, os procedimentos podem ser feitos desde que na presença de um responsável com autorização por escrito. Estabelecimentos ou profissionais que descumprirem a regra poderão ser multados. O texto recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões. O Rio de Janeiro pode ter um programa de prevenção ao alcoolismo entre mulheres. A ideia da deputada enfermeira Rejane é criar políticas públicas que possam fazer diagnóstico dos transtornos de abuso do álcool, promover campanhas de prevenção e implementar serviços de acolhimento e tratamento da população feminina. O texto cria ainda a Semana de Prevenção da Mulher contra o Alcoolismo. O projeto foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna para o plenário.